O Cruzeiro ultrapassou neste ano a marca de 110 processos ativos na Justiça do Trabalho. E nesse bolo judicial está parte dos membros de antigas comissões técnicas da Equipe Celeste. Até agora, 12 ex-funcionários ajuizaram ações que juntas somam R$ 13.687.534,60, valor que o Departamento Jurídico tentará diminuir, seja com acordos ou até mesmo provas para desqualificar alguns pedidos dos reclamantes. As cobranças são por não pagamentos de salários e verbas recisórias entre 2017 e 2019. Estão na lista de cobradores, por exemplo, o técnico Mano Menezes, o preparador de goleiros Robertinho, os preparadores físicos Anderson Nicolau e Eduardo da Silva, dentre outros. O passivo trabalhista é algo que preocupa o novo presidente do Cruzeiro, que procurou ex-funcionários para tratar de assuntos relacionados aos processos. Legenda Adriana Zanotto